Opa, fala, tudo tranquilo, Roma, Monster Hunter World, Fusil Arco, Bolgan, ficou nas livestreams passadas aí o pedido para poder postar alguma coisa de Fusil Arco, de Bolgan, então eu fiz duas na verdade, duas, estou testando duas, não tem nem aumento nem nada, uma de ataque raio ali, munição de raio, curve taroth, meu Deus cara, esse vai ser o gameplay que eu vou colocar aí, do de raio, bem simples, na verdade eu só coloquei ali o que eu achei que era importante, o crítico, ataque raio, mais munição elemento, poder máximo, crítico, exploração de fraqueza, o quebra parte ali no caso da curve, olha só, 55% de afinidade, mais exploração de fraqueza, bate bateria 100%, até a mais ali no caso, assim entre aspas, se você acertar em ponto fraco, e na curve, no começo você tem bastante parte dura dela, até ela esquentar, fica só 55% de crítico, então tá ali, e a outra eu vou mostrar aqui, essa daqui, eu estou testando também, essa aqui é perfurante, no caso né, por causa que a arma da Luna aqui, ela tem ali a munição perfurante e tal, perfurante cortante ali, mas é mais perfurante porque eu coloquei ali ó, disparos perfurantes e tal, crítico, poder máximo, uma munição mais elemento, até favorecer o poder máximo, a exploração de fraqueza, porque o poder máximo, basicamente é 10% né, em qualquer lugar do monstro, na verdade ali 30%, vamos abrir aqui, é em qualquer parte do monstro, então, é maior do que a exploração de fraqueza, nesse caso aqui, mas enfim, olha lá, ficou 65%, caraca, mais a exploração de fraqueza, 30%, aí fechou, entre aspas, 95% né, bastante, todas as duas, tanta de raio quanto essa daqui, é, tão simples né, tem uns equipamentos ali, depois eu vou mostrar as joias, e eu ainda estou testando, mas cara, até agora o resultado está muito, muito positivo, vamos ver uma luz da, 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 da curve Taroth aí, rápida, é, dois palitos a luta, porque é nível 6 né, e foi mega destruição, tinha, três fuzil arco, é, então foi mega destruição, aí depois a gente detalha aqui, as, as joias, então, é, solta aí a luta. There it is, at last, reminds me of that time, now get out there. Você pode fazer isso. Aí, olha lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.